A você que nos acompanha em nossas redes sociais, um grande abraço. Hoje ainda é a penúltima noite de festa, mas as atrações culturais, os nossos eventos culturais serão encerrados hoje. E olha quem está aqui ao meu lado, Tati Sandes. Com certeza nesse friozinho vai ser muito aquecido o pessoal, com muita música boa. Seja bem-vinda à nossa paróquia. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui aguardando por vocês. Vamos louvar juntos. Agradecer a Deus pela vida, a Nossa Senhora Virgem Maria, por estarmos mais uma vez, mais um ano, aqui juntos, unidos. E aguardamos por você. Essa festa é linda. É a segunda vez que você está aqui ou é a terceira vez que você já vem para cantar junto conosco, não é isso? É a terceira vez que eu recebi esse convite maravilhoso. Vindo direto do céu, do que é do céu, né? Porque é Deus quem nos chama, quem chama a mim e a você para evangelizar juntos, para espalhar esse amor maravilhoso que é Deus e que é a Virgem Maria. Só agradecer. Muito bem. A gente agradece também o seu sim a esse convite. A gente sabe que a gente procura um espaçozinho na agenda, mas a festa é especial, é a mãe do bom conselho. E mais um ano vamos estar juntos. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. E você pode continuar acompanhando nas nossas redes sociais, arroba com o Catedral de Arapiraca, toda a cobertura da nossa festa. Depois da...